Esse aqui sou eu, e esses aqui são meus amigos, eu não tô nem zoando, eles tão vindo aqui atrás de mim, tô aqui isolado no meio do nada, sabe? E pra você que não sabe, doido, tem uma polêmica gigante que tá dizendo aqui que o Roblox, ele não gosta do Brasil, tá? Eu tenho certeza que tu tá confuso e tá tentando entender da onde eu tirei isso daí, mas doido, é verdade, véi, tem muita gente dizendo isso aí E hoje eu vou te explicar aqui o que que tá acontecendo, sabe? Por que que tá acontecendo isso aqui do nada? E, véi, é melhor eu sair daqui, né? Que meus perfis aqui, eles tão vindo aqui atrás de mim, né? Seguinte, quem me seguir aí, véi? Ah, não sei, doido, eles vazaram, né? Eles tão saindo daqui, não sei o que, véi, eles simplesmente vazaram, né? Ó, vou pesquisar aqui Brasil, e vou vir aqui em jogos, e nós temos esse aqui, ó, e tem esse aqui, transporte Brasil, esse mesmo Tá, eu tô aqui no jogo e, véi, eu tô no Brasil, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Não, tem o Fusquinha aqui, e tem o que mais? Tem o Camaro, véi, esse aqui é um dos melhores carros que eu já vi, tá? E por que que ele tá me encarando? Ele disse que eu tenho um desse Ué, tá falando sério, e eu disse que sério é um top, e ele disse que tu nunca vai ter É, do nada, é, nunca voltei, doido, espere aí dois segundos aí que tu vai ver, tá, doido? Tá, deixa eu ver aqui, aonde que tá o Camaro? Nossa, 320 mil, eu vou ter que comprar isso aqui, tá? Ué, mas não dá pra comprar dinheiro, não? Ah, não dá, véi, ou se desse eu ia comprar Mas pra você que não sabe, tem muita gente dizendo que o Roblox, ele não gosta do Brasil Porque, véi, teve recentemente um evento chamado RDC, que talvez você nem sabia, né? Ele tá olhando aqui o que, véi? O Ushidoido Ele disse que, e aí, chapéu de palha Ué, do One Piece, véi? Eu disse que eu sou do Toy Story, né? Eu tô falando aqui a verdade, né? Ele disse que, o que que é isso? Eu sou americano Tu não é não, tá? Eu te garanto que, véi, tu não é não, tá? Vou pegar aqui esse Gol Ele veio aqui também É, tá bom, né? Vamos lá Ativar aqui o Turbo Aí, ativei Ah, vai vendo Mas teve um evento aí chamado RDC E pra você que não sabe, nós brasileiros A gente joga Roblox sempre travado, tá? Bom, talvez você esteja se perguntando aí Como assim travado, sendo que, véi, meu Roblox, ele é perfeito Mas, de uma certa forma, véi, a gente joga Roblox travado No ping Aqui, que nem vocês estão vendo Eu tô aqui com 250 de ping Que, véi, é bastante, tá? Tipo, parece que não, mas isso aí atrapalha demais Em jogos de PVP, sabe? Se vocês tiverem um jogo de tiro, PVP Ou qualquer coisa aí do tipo Que seja competitivo, doido Ele disse aqui, acelera É, eu tô ouvindo, tá? Dá pra fazer drift, né? Não, deixa eu fazer aqui um drift só pra zoar É, não deu muito certo não, tá? Na verdade, não deu nada certo, né? E eu não tô nem zoando, tá, véi? Ó, vamos ver aqui a velocidade máxima, doido? Eu tô acelerando isso aqui Ó, tá aqui em 100km, véi? Eu quero ver aqui o máximo que isso aqui vai pegar, sabe? Eu bati, né? Meu Deus Tá, deixa eu voltar aqui também E, véi, ele tá... Ele tá aqui na frente Não, aquele ali é ele, doido Eu tenho certeza que é, tá? Mas, doido O Roblox, ele lançou aqui a RDC e tal Cara, um evento E ele disse que ia lançar servidores para brasileiros no Brasil Então, como é que eu consegui falar essa palavra, doido? E daí, doido Eles disseram que ia lançar servidores no Brasil, não sei o quê Que ia lançar ainda nesse ano Mas, doido Tu sabe que o Roblox, ele disse ano passado Ele disse aí a mesma coisa, tá? Ele disse que ia lançar servidores no Brasil E, adivinha? Não lançou, sabe? Ó, meu rosto, véi Esse rosto aqui eu tenho até medo, véi Porque ele muda Ó, tá vendo aqui que o olho Ele tá exatamente aqui Se eu distanciar aqui a câmera Ele fica diferente, sabe? Eu não sei o motivo do porquê Isso aí acontece, né? O Shebrook é vir em Brasil Não, tá... Tá zoando, né? Tá, eu tenho que ver se esse jogo aqui ele é bom Mas... É, essa foto aí tá meio duvidosa, né? Não, não sei não, tá? E os likes e dislikes aqui também não mente não, tá? Aí eu tô exatamente aqui jogar Ué, continência? Ué, doido Eu não consigo usar esses dois aqui embaixo não, tá? São dois emojis aí que realmente, véi Eu não consigo usar, tá? E doido, pra você que não sabe As pessoas estão dizendo que o Roblox Ele não gosta do Brasil Porque, véi Quase todos os países do mundo Continentes, etc Eles têm um servidor próprio Tipo, os Estados Unidos tem o deles O Japão tem o deles E o único servidor que não tem É o brasileiro, tá? O brasileiro não tem servidor BR E por causa disso Nossa, eles fecharam aqui, né? Tá, eu tô vindo aqui dentro E, véi Eu tô vindo aqui na frente, véi E aí o carro, ele sumiu, né? Ué Eu tô voando? Ué, doido Eu comecei aqui a voar do nada, sabe? Ah, é que é um chão invisível Nossa, pensei que eu tinha feito um bug Mas, na verdade, não, né? Eu não fiz nenhum bug, não, tá? Tá, eu tô vindo aqui na frente, véi Eu vou ter que descer aqui desse jeito? E o que é esse bloco aqui azul no meio do nada? Ah, tô vendo aqui Na verdade ele não fechou, não, tá? Ah, é que aqui, véi, no Brookhaven original Essa parte aqui, pra você que não sabe É mais ou menos desse jeito aqui, sabe? Ó, nós temos aqui essa parte aqui atrás Que é um túnel que vem aqui dentro, sabe? Não, deixa eu deletar isso aqui, véi Deletei Não, não, o que é isso, doido? Ele disse que eu sou um cachorro Isso aí não tem nada a ver, não, tá? E eu disse que não é não, tá? Não, o jeito que ele é, véi Ele parece... Não sei lá o que ele parece, doido Ele disse que eu sou gordo e também da hora Tá, mas... Por que que ele tá me dizendo isso? Ele disse, vamos ser amigos para sempre Ué, ele... Ele tá me carregando aqui, não? Parece um cavalo, sabe? Meu Deus Eu tô voando aqui, né? O jogador, seguinte Eu disse, pesquise Brasil aqui no Roblox E daí eu vou seguir você, doido Ele disse, tu já tá no meu perfil? Não, pera aí, doido Eu tenho que... Tenho que vir aqui, sabe? Aí eu tô exatamente aqui no... No perfil dele, sabe? Tá, eu tô aqui no jogo também E, véi Por que que ele tá desse jeito, né? Ele disse que nas mensagens... Uou Ele tá impressionado E, véi Ó, tem aqui uns números, né? Esse aqui é o número 1 Esse aqui é o 3 Esse aqui é o 2 Esse aqui é o 1 Tá, tem esse aqui também, véi Nossa, a cabeça dele, véi O cachorro aqui se movendo, véi Oxe, doido Ó, tem aqui a galera Não sei o que, véi Ele disse que... Tá, tem algumas mensagens que eu posso dizer Cadê o rango? É isso aí que eu quero, né? Aí, peguei esse aqui, doido Deixa eu comer aqui, né? Doido, isso aqui tá meio... Tá meio diferenciado, tá? Deixa eu ver aqui Ué, doido Mas parece que tem alguma coisa aqui, sabe? Tá, acho que, véi Tem um jeito de ir ali Só que eu não sei, né? E ele disse... E aí? Nossa, ele demorou pra aparecer, né? E ele disse que esses pobres, eles estão tudo quietos Eu disse que eles são NPCs, né, doido? E ele disse que são, não Eles se mexem às vezes Eu não sou o cemitério Ah, tá, não é cemitério, não Eu não fui muito inteligente, não, tá? Tá, eu tô vindo exatamente aqui, véi E ele disse que... É LLE O meu nome, só adicionar Doido, isso não é um jogador, não, tá? E aí, detalhe O NPC disse aqui Sorvete, eu quero sorvete Eu vou deixar os dois aí conversando Ô, véi, eu preciso ir de um todinho, sabe? Tá, deixa eu falar aqui com ele Ele disse aí E aí, meu bom? Tá, eu preciso aqui Vem de um todinho, véi Aqui... É, não tem todinho, não, tá? Não, eu tô vendo aqui tudo E... O que tu tá fazendo aí, véi? Ué, doido Ele tá exatamente aqui E ele tá meio preocupado, sabe? Ó, tipo, a Manface aqui Tá ao contrário Não sei o quê, véi O que aconteceu? E o cachorro Ele tá preso aqui, né? Ele pegou aqui uma moeda Tá, tem aqui os dois banheiros E, véi Ué, por que esse aquele... Ah... Banheiro interditado O Jorge comeu feijoada de novo Tá, entendi o que aconteceu aqui, véi Tá, deixa eu sair daqui, véi E ele disse que... Eu já disse que não tem sorvete Nossa, não vou ler isso daí, não, véi Tá, deixa eu ver aqui, doido Vou falar aqui com eles Ele disse, olá, jovem Quer alguma coisa? Ele disse que... Eita Ele não disse nada Tá, ele disse que é a mesma coisa, véi E esse aqui ele vai... Ele vai falar o quê? Ele disse a mesma coisa, né? Doido, por que que eu tô aqui? Não, sério O que que eu fiz, doido? Vem, eu tô aqui do nada E ele disse que... Eu estive aqui durante quatro anos Esperando alguém Tá, eu disse aqui quem é você, né, doido? Ao dir o terceiro irmão Parabéns porque você chegou até aqui E você merece saber o código inteiro 2371 Tá, eu salvei aqui o código nas mensagens Doido, eu não sei como é que sai daqui Não, tá? Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo mandar mensagens É, não tem nada demais não, tá? Doido, como é que eu vou sair daqui? Tem que resetar, como é que é? É, acho que... Que sim, né? Aí eu voltei aqui e perdi todos os meus itens, né? Tá, eu tô vindo aqui Ele disse que sim Tá, eu tenho que encontrar aqui alguma coisa Que dá pra usar aqui um código, né? Mas, doido, aonde, né? Deixa eu ver, doido Alguma parte aqui de códigos, véi? Aonde, né? Conhece que ele tá fazendo o quê? Não, mas aonde que usa esse código, né? Eu tô tentando achar, mas eu não acho, sabe? É, acho que, véi Eu não vou descobrir tão cedo Como é que faz isso aqui, sabe? E, véi, nesse jogo aqui Tá, deixa eu pegar aqui o meu, doido Quase eu sofri aqui um acidente Não, você viu isso, doido? Tá, eu tô vindo aqui Não sei se que ele quase caiu, né? Quase caiu Vou falar do outro Acabo caindo também, né? Nada, o jogo é bom, véi Vai vendo Ué, eu tô preso Ô, véi Aí, peguei esse aqui Tá, mas o jogo aqui é só isso Como é que é? Tá, tô vindo aqui nessa parte E, véi Essa... Tô vindo aqui na frente Ih, doido Não, não, não O que que é isso, véi? O que que é isso aqui, doido? Tem uma garagem aqui no meio do nada, sabe? Do nada aqui, uma garagem Aqui no meio do nada, né? Eu percebi que tem outra coisa ali também No meio do nada Deixa eu só conferir aqui o que que é isso Exatamente, véi Uma garagem aqui também, né? Nossa, é garagem ali, doido? Sumiram, né? Eu não tô nem zoando Tá, tem uns carros aqui diferenciados Tá, deixa eu ver aqui qual deles que eu vou pegar Nossa, tem um monte, doido Tá, tem esses aqui Tem esses, véi Será que tem uns aí diferenciados mesmo? Ó, deixa eu ver Pô, tem premium Tá, esse aqui é... Se eu tiver premium, eu já consigo Como é que é? Tem que pagar, né? Eu pensei que ele tava falando aí do Roblox, né? Aí, véi Eu peguei esse aqui mesmo, doido Nossa, o jogo aqui parece realmente completo, sabe? Não tô nem zoando Ó, tô vindo aqui na frente Ó o Camaro Eu tô voltando, tá? Tá, eu tô voltando aqui atrás Porque isso aqui é interessante, tá? Nossa, doido Olha os carros que tem aqui, tá? É, mas esse aqui eu acho que nem sequer dá pra dirigir, né, doido? Não? Ué O que que é isso? Ué, doido Nem funciona Não, eu pensei que era concessionária mesmo, né? Tá, eu tô acelerando aqui Ô, doido Sai da frente aí, véi Tome Não quer saber o que acontece Se eu pesquisar aqui Brasil Mas a cada letra Eu aumento isso aqui Ou seja, no B Aqui vai ter dois R's Aqui três As Aqui quatro S's Aqui cinco Is Um, dois, três, quatro, cinco E aqui seis L's, sabe? É, desse jeito Não tem nenhuma pessoa com esse nome aqui Pelo incrível que pareça Mas deixa eu ver aqui os jogos É, e não tem jogos, doido Nenhuma pessoa até hoje pensou desse jeito, tá? Música Música